Aê, papo reto, tem vários pé de pana soltando a quebrada, tá ligado? Se cair no erro, vai tomar bala, então pega a visão Existe uma parada que é regra na minha quebrada Uns mano desacredita e cai nessa fita errada Vou te passar visão, fica ciente camarada Vou te passar visão, fica ciente camarada Tu vai tomar bala se comer mulher casada 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 É melhor tu nem olhar nem se envolver que é perigo É melhor tu nem olhar nem se envolver que é perigo Tu vai tomar bala porque é mulher de bandido Tu vai tomar bala porque é mulher de bandido Tu vai tomar bala porque é mulher de bandido Tu vai tomar bala porque é mulher de bandido Tu vai tomar bala porque é mulher de bandido Muito cuidado hein, muito cuidado DJ Francisco é o 01 de Primavera do Leste Black Beach DJ, tem o rolho de Mato Grosso porra Existe uma parada que é regra na minha quebrada Os mano desacredita e cai nessa fita errada Vou te passar visão, fica ciente camarada Tu vai tomar bala se comer mulher casada 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 É melhor tu nem olhar nem se envolver que é perigo É melhor tu nem olhar nem se envolver que é perigo Tu vai tomar bala porque é mulher de bandido Muito cuidado hein, muito cuidado DJ Francisco é o 01 de Primavera do Leste Black Beach DJ, tem o rolho de Mato Grosso porra